Olá a todos e sejam bem-vindos ao novo episódio de O que tu queres, sei eu. O vosso semanário com as principais novidades livrólicas. Pois é, esta semana temos aqui incríveis novidades. É a semana número 3 do ano 2022 e estamos em pleno janeiro. 17 de janeiro, para ser mais preciso. E temos aqui o lançamento de coisas incríveis. A primeira que vos quero falar sai já no dia 19 de janeiro e é Ready Player Two, de Ernest Cline. A continuação de Ready Player One. Nesta continuação o nosso herói, o Wade Watts, descobre algo que irá revolucionar o jogo Oasis. E também que irá aumentar o seu perigo. Sai dia 19 pela editorial presença e traz-nos assim a continuação desta incrível história que também já viu o primeiro volume adaptado ao cinema. Ready Player One. Já no dia 20 temos o lançamento de várias novidades. Eu quero começar a falar-vos de Pacto Mortal, de J.D. Robb, pela edição Sechadas 5, uma chancela da editora Saída de Emergência, e que nos traz, então, Pacto Mortal. Transporta-nos então para 2060, onde as mortes escandalosas continuam a vender jornais. Desta vez temos a morte de alguém respeitado, do ramo dos negócios, alguém importante. E é então assim que a tenente, Ivetalas, começa a investigar esta morte e percebe que está em causa muito mais do que a justiça. Seja no dia 20. Também no dia 20, desta vez pela Saída de Emergência, temos a continuação de Fundação, o livro quarto, Limites da Fundação, de Isaac Asimov, que é provavelmente um dos melhores livros de ficção científica de sempre. Traz-nos então a continuação desta história, iniciada nos outros três volumes, e que nos vai mostrar aqui um pós-guerras entre as duas fundações. Também no mesmo dia, desta vez pela Cultura Editora, temos a saída de A Noiva Judia, de Nuno Lepomoceno. A continuação aqui da história de Afonso Catabal, e que seja no dia 20, há já quem já tenha recebido este livro em casa, e que, segundo o ouvir dizer, está incrível. Por acaso, ainda não li nada do Nuno Lepomoceno, mas em breve irei atrever-me. Sai, dia 20, pela Cultura Editora. Já pela alma dos livros, no mesmo dia, temos a saída de A Pianista de Auschwitz, de Fania Fenelon. Uma história extraordinária, que nos leva para 1945, Segunda Guerra Mundial, Campo de Concentração de Auschwitz, onde uma mulher faz parte, então, dos músicos que iria ser executada nesse dia, e então, é então levada para Auschwitz, e passa a integrar a orquestra dos reclusos em Auschwitz. Acaba por tocar para prisioneiros, para nazis, enquanto luta todas as formas possíveis para sobreviver. Sai, então, dia 20, pela alma dos livros, A Pianista de Auschwitz. Também dia 20, mas pela Bertrand Editora, temos a saída de Excavação, de James Rowland, mais um incrível livro deste grande autor, que nos traz os melhores mistérios históricos, científicos, e, podemos dizer, arqueológicos. Neste Excavação, temos a descoberta, no fundo dos anos, de uma múmia com cerca de 5 mil anos, que supostamente não deveria estar onde está. É também encontrado um local fascinante, entre dois picos de grandes profissões nos anos, e que nunca o olho humano viu, pelo menos há milénios. Aí é encontrado uma necrópole ancestral, e que os exploradores não irão estar bem preparados para enfrentar este local, e todas as armadilhas que aí residem. Sai já, dia 20, pela Bertrand. Pronto, a nível de novidades, é isto que eu tenho hoje para vocês, no entanto, não quero deixar de frisar que hoje há promoções. Temos promoções, então, na Bertrand. Promoções essas, que vão de 20% a 50% de desconto, em todos os livros e e-books, exceto novidades. Novidades apenas têm descontos de 10%. Temos, então, descontos imediatos de 10%, 20%, 20%, 30% e 40% com algum acumulado em cartão. Para quem quiser aceder aqui pelos links do Capitulemo, que também ganhamos alguma coisinha com as vossas compras. E também há saltos na book, de 40% a 70%, que já vem a decorrer desde 30 de dezembro e que decorre até 30 de janeiro. Por isso, esta semana, o que quiserem comprar, podem também usar o link de afiliado do Capitulemo, ou aceder às compras das novidades e de outros livros, que, por aqui, vou partilhando pelos links aqui do Instagram ou aqui no YouTube, para acederem aos livros e os comprarem. E, assim, também ajudam aqui a ler-se mais no capítulo. Bem, pessoal, estas são as novidades de hoje. Novidades acerca de livros. No entanto, tenho-vos a dizer que, esta semana, temos, então, a saída do primeiro episódio de nova rubrica, aqui no Capitulemo, relacionada com os board games. Por isso, fiquem atentos, que, sexta-feira, temos o primeiro episódio. Até lá, pessoal. Boa semana e ótimas leituras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.